Vamos saber agora, por falar em trânsito, como que está lá na região do viaduto da Enel, o famoso viaduto da Enel, já virou o viaduto da Enel popularmente chamando, né? Ele foi inaugurado na última sexta-feira e, claro, teve impacto em toda a região ali, né? Vamos ao vivo com a Camila Rodrigues, então, para saber como que está por aí, Camila, se está tranquila ou se já tem muita gente passando e se teve alguma alteração nas ruas ali, nos arredores do viaduto. Mano, o fluxo bem tranquilo por aqui, viu? No viaduto chamado Lauro Belchior, que é famosamente conhecido aí como viaduto da Enel porque passa bem no meio da Enel mesmo, né? Eles tiveram que abrir esse caminho aqui. Foi feito, sim, foram feitas essas alterações em duas ruas, na 117, que fica no setor leste universitário, e também na Avenida Iguaçu, que é no Jardim Novo Mundo, justamente para fazer essa conexão entre esses dois bairros. Então, o viaduto aqui da Enel, ele conecta o setor leste universitário ao Jardim Novo Mundo. E aí, a intenção da Prefeitura é justamente facilitar a vida dos moradores de 30 bairros aqui dessa região, Mano, ao centro de Goiânia. Sobre, então, essas alterações, né? Essa liberação desse viaduto, esse novo viaduto aqui de Goiânia, né? Justamente com a intenção de melhorar o tráfego. A gente conversa agora com o secretário municipal de mobilidade, Horácio Melo. Horácio, muito obrigada pela sua participação aqui. A intenção da Prefeitura é justamente dar mais fluidez ao trânsito, né? Isso aqui também é para melhorar, inclusive, a vida de moradores de 30 bairros aqui da região, dando mais acesso a esses moradores ao centro de Goiânia. Bom dia para o senhor. Bom dia, Camila. Bom dia aos telespectadores. Exatamente isso. Inauguramos recentemente em Goiânia duas grandes obras, duas grandes eixos estruturantes, obras de engenharia de tráfego grandes, que foram o eixo Jamel Sicílio, né? O complexo Jamel Sicílio e o viaduto Lauro Belchior, começados no governo Iris Rezende e concluídos agora no governo Rogério Cruz, que pediu prioridade e integração de várias pastas para que a gente pudesse integrar isso. Entregar e integrar, né? Você disse bem, são 30 bairros atingidos. São mais de 70 mil moradores aqui do lado do Novo Mundo, Riviera, e mais de 50 mil moradores aqui diretamente ligados aqui no setor leste universitário e universitário. Como vocês podem ver pelas imagens, está bem tranquilo o movimento. Também estivemos aqui no final de semana com drones colocando, ao longo da semana teremos, para fazer ajuste fino. Alguma conversão necessária, a cidade é viva, as pessoas vão buscando caminhos. O papel da Secretaria de Mobilidade é facilitar esses caminhos e garantir a segurança. Também de pedestres que vão circular por aqui, de ciclistas. O ajuste fino está sendo feito, mas com muita tranquilidade, como vocês podem ver pelas cenas aqui na circulação local. Agora, a gente está vendo aqui, né? A gente não dá para ter um parâmetro ainda por conta dessa liberação que foi na sexta-feira, né? Mas o que você já tem de feedback, por exemplo, com essas alterações? Nessa da Jamel Cecília, inclusive também no Jardim América, né? Que foi liberada a primeira etapa de alterações. Está dando fluidez? O trânsito está fluindo nesses locais onde houve essas alterações? Sim, expectativa muito positiva em todos esses pontos que você colocou. Claro que é recente, as pessoas estão descobrindo esses caminhos aqui ainda. A tendência é aumentar. Esperamos, inclusive, que aumente o fluxo de veículos aqui, distensionando, tirando o tráfego do fluxo lá da Ianguera com a BR-153, também do viaduto do Serra Dourada, acesso direto à Léo Riviera. Todos eles vão se interligando. A inauguração do Complexo de Jamel impacta muito no setor sul, a ligação do setor sul com essa nova região da cidade, onde está o Paço Municipal, onde tem condomínios fechados e outros condomínios de moradia bem adensados. É um conjunto de ações que vão se somando. No Jardim América, já é o outro lado da cidade, também as contagens estão muito positivas, a ciclofaixa cada vez mais adesão. Porque, às vezes, as pessoas dizem que o ciclista não existe, existe em pouco número, porque fica invisível. Lá no Jardim América, com a criação da ciclofaixa, que liga a ciclovia da T-63 até a ciclovia dos Alpes, já tem muita circulação. Então, vamos estudando a cidade. Cada vez mais criar a fluidez. Daqui a pouco, vamos para a segunda etapa do Jardim América, região da 44. Setor sul, nós estamos aguardando o impacto dessas inaugurações aqui, para ver as mudanças necessárias no setor sul também. É isso, estudando a cidade. O que a gente pode falar sobre o setor sul? Vai haver essas alterações? Não? Você está falando que está estudando ainda, né? Mas o quê? Também é como o Jardim América estudar a possibilidade dessa transformação dessas ruas, transformar em corredores também? O prefeito já anunciou que vai entregar mais seis viadutos nesta gestão, o prefeito Rogério Cruz. São viadutos que estão colocados principalmente em pontos de saída da cidade, intersecção, confluência com rodovia, via local com rodovia. São velocidades muito diferentes, que precisam de grandes obras de engenharia. Mas não só as obras de engenharia, mas também as mudanças de fluxo, como você colocou, são necessárias. Jardim América fizemos a primeira etapa, dois grandes corredores, que ligaram a Vila dos Alpes ao Parque Amazônia. Mas vamos mudar ali pelo menos sete ruas, ou pequenas avenidas, vão mudar de sentido também. Sentido assim, eram vias duplas, com congestionamento muito forte em rotatórias, vão ser transformadas em mãos únicas. Na segunda etapa já em 30 dias, 30 a 45 dias. Vamos para a região da 44 na sequência, nessas obras mais impactantes, mudança de via. E depois o setor sul. Por que o setor sul dessas impactantes para esse ano ficou por último? Aguardar o plano de mobilidade, que está sendo concluído pela Prefeitura de Goiânia. É uma região muito tradicional de moradia. Queremos criar corredores que dêem fluidez para os ônibus, bicicletas e automóveis, para proteger inclusive a área interna. Projeto Cura, muita área verde. Para proteger as áreas residenciais, a gente precisa criar corredores em fluxos. Isso às vezes prejudica um outro morador, que queria a rua mais movimentada, no caso do comerciante, ou menos movimentada, no caso do morador. Mas são medidas necessárias quando a cidade cresce. Agora, todas essas medidas são justamente para fazer com que o motorista passe menos tempo no trânsito e tenha vias de acesso mais rápido a outros pontos da cidade, ligando os extremos da cidade. Exato, Camila. Proteger os mais frases é uma forma de garantir que menos pessoas usem carros. Por exemplo, se você cria ciclofaixas, se você melhora o transporte, inclusive, de motocicletas, de pedestres, um grande deslocamento é feito por pedestres, mais pessoas evitam carros. Não tem como fabricar uma cidade para um milhão e meio de automóveis com fluidez para todos. Mas também não podemos deixar a cidade travar. Por isso são necessárias as grandes obras de engenharia, por isso são necessárias mudanças de sentido, vias duplas, transformando em vias únicas, para que a cidade tenha fluidez para todos. Esse tráfego que está um pouco mais tranquilo aqui hoje, é assim mesmo? Ou é porque o pessoal ainda está conhecendo, está se habituando mais a esse viaduto que foi recém-inaugurado? Acho que é um período de adaptação. Se bem que hoje com essas plataformas de aplicativo Waze, Google Maps, eles indicam esses caminhos mais rápidos, muito rapidamente. O Waze já atualizou esse viaduto aqui. Eu vim por ele para chegar, eu coloquei o setor universitário para testar, eu estava do outro lado, ele mandou passar por aqui. Então a gente tem uma expectativa de adesão rápida. Mas é um estudo, é um estudo constante para que se crie esse ajuste fino aonde o pessoal deslocou mais, toma uma nova medida ali. Muito obrigada pelas suas informações, participação aqui ao vivo com a gente. Lembrando, Manu, que tem mais um viaduto aí prestes a ser inaugurado, que é o viaduto da Perimetral Norte, que liga ali, que faz cruzamento justamente com a Avenida Goiás, que faz parte das obras do BRT. A gente também vai acompanhar essa liberação desse próximo viaduto aí, justamente para dar mais fluidez ao trânsito aqui de Goiânia, Manu. É uma expectativa muito grande em torno desse viaduto, porque é um viaduto por onde passam muitos caminhões diariamente, e liga com uma ponta da cidade extremamente movimentada. então, por muito tempo, ficou meio que ali parado, né? Tinha muita dificuldade de trânsito ali, o asfalto estava muito desnivelado, e aí agora, com essa entrega desse viaduto, de fato, o trânsito ali vai fluir bastante. Aliás, a expectativa é para a conclusão total dessa obra do BRT, né? E a gente vai acompanhando tudo isso. Agradeço ao Horácio pela participação, a Camila...